O Colégio Estadual Polivalente está com inscrições abertas até o dia 20 de janeiro para o curso técnico em alimentos é pra lá que se frango. As aulas são gratuitas. Os interessados devem procurar a Secretaria na Rua Figueira, 411, no Jardim Santa Rita. Mais informações pelo telefone 33 38 50 18. Loterias, olha a sorte! Quina, concurso 3690. Os números sorteados são 28, 35, 63, 64 e 67.